Do outro lado Existe um lugar Que só os santos poderão morar Lá celeste Onde as tristezas não Não vão me incomodar Os santos salvos que ali vão morar Para sempre Quero estar pronto quando Ele Nas nuvens Aparecer para mim Não quero mais me iludir Com as coisas Que o mundo oferece pra mim Eu vou pro céu Pro céu de luz Viver com meu Cristo Jesus Não quero mais ficar aqui Com Cristo eu quero subir Com Jesus Cristo Eu quero ir Dores, amêntos, tristezas Amêntos, tristezas Não vão me incomodar Os santos salvos que ali vão morar Para sempre Quero estar pronto quando Ele Não quero mais ficar aqui Não quero mais ficar aqui Não, 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 não Eu vou pro céu, pro céu de luz, viver com meu Cristo Jesus Não quero mais ficar aqui com Cristo Eu quero subir, com Jesus esclareceu Eu quero ir, com Cristo eu vou subir, subir